Fala pessoal, tudo bem? Marcos Aleluia por aqui. Olha, eu estou fazendo a introdução desse vídeo porque a minha imagem, o vídeo que vocês vão assistir, ela não ficou muito legal, tá? Ela ficou esclarecendo um pouco, clareando em outros momentos, mas eu não queria perder o conteúdo que foi feito nesse vídeo. Então, desconsidera essa imagem minha, foca no conteúdo que está sendo ministrado lá. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. Então, vai lá, assiste o vídeo. Tchau. Bom, esse é o fonte que a gente trabalhou no último vídeo. Se você quiser ver como que a gente construiu esse fonte, tá? Aqui você vai encontrar nos cards esse vídeo que a gente fez, tá? Então, vou dar uma repassada aqui nesse fonte, que é o seguinte. Nós temos aqui uma user function, tá? Com essa aqui que vem aqui. Aqui a gente usou comandos para fazer, para a gente levantar o ambiente do Proteus, tá certo? Então, esses comandos aqui servem para isso, tá? E aqui a gente define qual é a empresa e qual é a filial. Aqui ele vai subir esse ambiente para a gente. E aqui é feita a chamada de uma aesthetic function, tá certo? Que começa nessa parte e termina aqui na linha 47. Beleza? Aleluia! Como é que você fez esse comando para abrir e fechar a função? Eu apertei, eu cliquei na linha, apertei Ctrl, Shift e colchete, tá? Então, se eu aperto, o abre colchete, ele recolhe. Se eu aperto e fecha colchete, ele abre, tá certo? Bom, aqui nós temos as variáveis, tá? Variável local, variáveis privadas. Aqui também é outro comando para a gente definir, né? Criar variáveis privadas. Aqui, então, a gente tem o objeto NSDialog, para a gente poder criar a janela, né? E aí, o comando construtor, né? O método construtor dessa classe. E o retorno vai ser esse objeto daqui. Aqui nós temos uma função para poder fazer o quê? Para fazer a parte do reader, tá? Do nosso guia de dados. Todo guia de dados, ele tem um reader e tem uma grid na parte de baixo. O reader é aquela parte cinza do objeto, onde tem ali o título de cada coluna. E o grid, propriamente dito, né? É onde os dados vão ser apresentados. Então, essa função estática aqui, ela é a responsável por definir todas as características de cada coluna do meu grid, tá? Então, essas informações, né? Essas características de cada coluna, a gente está, então, buscando lá na tabela de X3. Estamos setando aqui o índice 1, que é o índice, né? Que tem o nome da tabela. E aqui a gente dá um bbsic para posicionar no primeiro registro, onde o X3 arquivo é igual a zp1. Feito isso, então, a gente dá ali em diante, vai fazer um loop, tá? Aqui a gente pergunta se está no final do arquivo. Aí, em seguida, a gente pergunta se o arquivo é igual a zp1. E aí, sendo verdadeiro isso aqui, ele entra, tá? Aqui temos uma função que vai verificar se o campo está usado. E aqui, uma pergunta vai verificar se o nível do campo, né? Se a variável cnível, ela é maior ou igual a o X3 nível, tá certo? Isso aqui é porque quando nós temos campos, né? Cujo nível dele é superior ao nível do usuário, então, esses campos, eles não vão ser exibidos, tá? Então, aqui ele pegou o nível do usuário, o nível do usuário tem que ser maior ou igual ao que está configurado para aquele campo. Bom, feito isso, então, aqui nós temos uma variável que vai sofrer um incremento. E aqui, com o ADD, a gente vai adicionar a esse array vários arrays, né? Ou seja, várias linhas e essas linhas, cada coluna dela, são essas aqui, ó. Título, campo, picture, tamanho, decimal. Nessa posição eu coloco vazio, vazio. Aqui eu coloco o tipo, tá? Vazio, vazio. Então, essa é a estrutura de linhas, né? Que a gente tem que colocar aqui para o array, tá? Então, ele vai fazer isso aqui, ele vai dar um DB skip, vai rodando isso aqui. Enquanto isso aqui for verdade, isso aqui também for verdade, tá? O DB skip serve para ir passando de registro a registro. Pronto. Fez isso aqui, então, o que vai acontecer? O próximo comando que ele vai executar, ou seja, qual é a função? A função vai ser essa daqui. Então, aqui nós temos a declaração de variáveis, nós temos aqui a abertura de uma tabela já setando o índice 1, que é esse daqui. A gente coloca, então, o registro no primeiro da tabela ZP1. Bom, esse aqui é o estado que a gente deixou o fonte no último vídeo. E aqui a gente alimentou o nosso grid por meio de posicionamento. Para a gente poder fazer agora por meio de query, como é que a gente faria? Bom, vamos pensar aqui, ó. Aqui eu precisaria, primeiramente, de criar uma variável que eu vou chamá-la de C-Alias. E vou dar o comando aqui, cat-next-alias. Esse comando vai fazer o quê? Ele vai gerar um nome aleatório e vai colocar na variável C-Alias. Vou fazer isso aqui para poder utilizar esse nome para o arquivo de trabalho que vai ser gerado resultante da query que eu vou escrever, tá? Muito bem. Aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a query. Para eu escrever a query, eu vou fazer dessa forma, ó. A query agora, ela entra dentro dessa estrutura de algo e fecha aqui, tá? Então, o comando é begin-sql-alias e o c-a-lias é esse camarada que eu defini aqui em cima, tá? Muito bem. Aqui eu vou colocar a minha query. Vai ser select. O que eu quero trazer? Vamos lá. Tabela zb1. Eu estou com a psb1 aqui. Vamos ver aqui para a tabela sb1 o que ela tem, tá? Sz1, perdão. Sz1. S, sz1. Pessoal, sz1 é uma tabela customizada, tá? Que foi criada para esse exercício aqui. Então, essa tabela tem essas informações, tá? Muito bem. Bom, eu quero passar lá no grid código, nome, endereço e telefone, tá? Essas são as informações que eu quero colocar e alimentar o meu grid. Então, eu vou fazer select zb1 código, vírgula zb1 nome, vírgula zb1 endereço, vírgula zb1 telefone. Então, essas são as colunas que eu quero para a minha query, tá? Muito bem. Seleciono essas colunas de quem? From. Aí eu vou colocar aqui o nome da tabela. Eu coloco dessa forma aqui, ó. Table. E aqui eu coloco zb1, tá? Então, o que eu fiz? Abri e fechei o percentual, tá? Coloquei aqui o table, dois pontos e o nome da tabela. Isso aqui, ele vai interpretar de que forma? Ele vai checar qual é o grupo de empresas que eu estou logado e vai pegar o nome da tabela de acordo com o grupo de empresas, tá? Então, se eu estou no grupo de empresas 01, por exemplo, ele vai pegar zb1, 01, 0. Se eu estou no grupo de empresas, aqui no caso, que é a 99, ele vai pegar zb1, 09, 0. E vai colocar aqui pra gente, tá? No lugar disso aqui. Frontam, tá? Beleza. E agora, a condição where. Qual que vai ser a condição where? Eu quero todos os arquivos, então eu não vou colocar condição nenhuma nesse caso aqui, não. Só deixar dessa forma. Seleciona todos os campos da tabela z1, vou colocar uma condição where aqui sim. Vou colocar where, percentual, percentual, volto e agora eu digito not del. Beleza? Not del vai fazer o quê? Vai, no lugar disso aqui, ele vai colocar o nosso amigo delete, que é esse aqui. Vai fazer isso aqui, tá? Então, no lugar daquilo, ele coloca isso aqui lá no comando. Beleza? Então, está feita a minha query. Muito bem. Uma vez que eu fiz a query, então, ela vai retornar a quantidade de registros que tem, né? Igual a gente está vendo aqui, ó. Beleza? Muito bem. Se ele vai fazer isso, então eu tenho que fazer um laço para poder percorrer todos esses registros que estão aqui. Então, o que eu tenho que fazer agora? Vou colocar um laço. Como é que eu faço um laço? Enquanto não for... Qual que é o nome da tabela? O nome da tabela está representado por essa variável aqui. Então, C, ilhas, e aí eu coloco entre parênteses, setinha, abre e fecha parênteses, EOF, abre e fecha parênteses. O que eu estou fazendo aqui? Estou falando enquanto não for o fim de arquivo, EOF, tá? Desse arquivo de trabalho aqui, ou seja, do resultado dessa query, né? Que é o arquivo de trabalho. Então, ele está falando assim, ó. Enquanto o ponteiro, tá? De posição, né? Ele estiver dentro dos registros válidos da tabela, ou seja, enquanto ele não estiver fora, né? Então, é para entrar dentro do laço. Deixa eu já fechar aqui o meu while e deixa eu já colocar aqui o comando também, para ele passar, né? Linha a linha dos registros dessa tabela, que vai ser o quê? C, ilhas, que é o nome da tabela, entre parênteses, atenção a isso aí. E aqui também, entre parênteses, eu coloco o dd, skip, que é o comando que faz o ponteiro ir saltando de um, tá? Muito bem. Bom, a estrutura está feita. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso alimentar o meu grid com os dados da tabela. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar esse mesmo comando que eu utilizei aqui, ó. Vai ser esse comando aqui. Tá? Então, o que esse comando faz? Esse comando gd fieldput, ele faz a inserção de um determinado dado, tá? Dentro de um grid, né? Que eu tiver na minha tela. E aqui eu informo em qual linha, né? Que ele vai fazer essa inserção. E desse grid, qual é o array, aí eu coloco a variável array, né? Desse meu array aqui. E qual é a variável a calls, né? Que tem as linhas, né? Desse grid. Então, eu coloco ela nessa posição. E aqui eu informo qual é o nome do campo, tá? O nome do campo que essa informação vai ser inserida lá, tá? Depois faça uma consulta aqui desse comando, né? Caso que eu dê mais detalhes a respeito dele. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Bom, eu tenho que partir do pressuposto que quando eu criei a minha grid, ela ainda não tem nenhuma linha inserida lá, tá? Não tem nenhuma linha inserida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o comando para inserir linhas, que vai ser esse aqui, tá? Então, esse comando aqui está fazendo o quê? Eu estou pegando o ADD na variável do tipo array, que é o ACOBR1. Aonde que está esse ACOBR1? Só para mostrar para vocês. Está aqui no MS-MilgetDados, tá? E está aqui no finalzinho, beleza? Então, no MS-MilgetDados, eu tenho que falar quem é o array que tem o ARREADER, né? E quem é o array que tem o ACOBR1. Então, tudo que eu ponho naquele ACOBR1 aqui, ó, é o que vai aparecer lá no meu grid, beleza? Então, o que eu estou fazendo inicialmente? Ele não tem nada ainda. Então, eu estou dando um comando aqui chamado array. E esse comando faz o quê? Ele cria um array, beleza? Com a quantidade de elementos que eu informar aqui dentro do abre e fecha parênteses. Essa variável aqui, se a gente olhar, ela é uma variável private, beleza? Por isso que eu estou conseguindo acessá-la lá. E ela foi alimentada aqui na minha função mhobrw1. Olha só, ela foi sendo incrementada, né, aqui nesse laço de repetição. Por isso que eu estou conseguindo usar ela aqui embaixo. E aí, esse comando array vai fazer o quê? Vai pegar o conteúdo que está nessa variável, mais um, e vai gerar o array, colocando ele aonde? Dentro do ACOBR1. Por que eu coloquei aqui mais um, tá? Aqui mais um é porque o meu ACOBR1, para que eu tenha ele como uma linha válida, ou seja, não deletada, ele tem uma flag, né? Ou seja, é o último elemento, é a última célula da linha do meu ACOBR1 que fala se ela está deletada ou não deletada. Se ela tiver como falso, é porque ela não está deletada. Se tiver como verdadeiro esse último elemento, é porque ele está deletado. Beleza? Então, eu preciso disso aqui para fazer essa flag. Então tá, coloquei aqui uma linha lá. Só que com esse comando aqui, todos os elementos, ou seja, todas as células da minha linha, elas estão com conteúdo nulo. Então, eu preciso, pelo menos, inicializar elas com o conteúdo do inicializador padrão de cada campo, tá? Dessa minha grid. E só lembrando, onde que eu defini esses campos? Lá na função do arrigo, tá bom? Então, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou usar agora esse for aqui, ó, para ele poder fazer esse trabalho com a gente. Então, esse for, olha lá, ele está fazendo o quê? For, mi, começando de 1 até a quantidade de colunas, né, que tem o meu grid, lembrando de novo, né, que ele percorreu, estou incrementando aqui, tá? Beleza, e aí, o que eu vou fazer? O ACOLS, na linha NLIN, deixa eu só ver aqui, o NLIN, ah tá, que tem um incremento aqui. Na linha, ali está o NLIN, coluna MI, vai receber o quê? CRIAVAR, tá, vai pegar o conteúdo desse array aqui, na linha NI, o NI, nesse primeiro laço aqui, o conteúdo dele é 1. Então, vamos substituir, ó, linha NLIN, já vou até pegar o NLIN porque ela está aqui, ó, vou pegar o NLIN aqui e vou colocar ela aqui, tá? Porque esse aqui vai ser o meu contador, o quê? De linhas, tá? Então, ó, o laço de repetição começou, deixa eu voltar aqui, ó, então eu estou no primeiro registro, beleza? Aí ele chega aqui, o NLIN que começou com 0, agora ele tem 1, beleza? Aqui, já mostrei, aqui vai começar o NI com 1, beleza? E agora a gente vai falar de acordo com os valores que cada variável tem. Então, aqui vai ser linha 1, coluna 1, beleza? Vai receber CRIAVAR e aí ele vai pegar o array aqui, o AHOBRW1, na linha OQ1, coluna 2, tá? Linha 1, coluna 2. Só lembrando aqui que a coluna 2 é essa aqui, ó, é onde tem a informação do campo, tá vendo? Não, a coluna 1, 2, 3, 4, tá? A coluna 2 é essa daqui, é a informação do X3 campo. E aí eu estou passando, então, o campo para a variável CRIAVAR. A variável CRIAVAR é uma variável que ela cria o conteúdo, ela cria uma variável ou então ela retorna o inicializador padrão de acordo com o nome do campo que a gente passa para ela. Então, é isso que ela vai fazer, tá? Se o conteúdo do campo não tem nenhuma definição, ele vai retornar a quantidade de espaços, a quantidade daquele campo, né? Ou seja, o tamanho daquele campo em espaços em branco, tá? Caso contrário, ele vai retornar o inicializador padrão que foi definido para aquele campo lá no dicionário de dados. Então, ele vai fazer isso aqui até percorrer todas as células da linha, vai fazer isso para todas as células daquela linha, beleza? E aí, com isso aqui, ele, então, criou uma linha com as células em branco, né? Com seus respectivos inicializadores padrões. Depois que ela fez isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar agora o comando GDFILDPUT. Então, eu estou falando aqui, ó, na célula do campo ZPU código, tá? Lembrando que esse nome aqui é relativo a essa segunda posição, tá? Essa definição veio de lá. Então, no campo onde tem o ZPU código, qual é o conteúdo que eu quero colocar? Aí, o conteúdo eu vou colocar aqui. Olha, se eu estou utilizando, se eu estou percorrendo, tá? O resultado dessa query, eu tenho que pegar a informação que veio da query. Como é que eu pego a informação que veio da query? O nome da tabela, setinha, nome do campo. Então, aqui eu tenho que mudar para C alias. Beleza? Aí, dessa forma, eu estou informando que eu quero pegar o conteúdo desse campo aqui, dessa tabela. Beleza? Então, ele vai colocar o conteúdo da query. E aí, ele vai informar em qual linha, qual é o array do a header e qual é o array do a calls. Então, feito isso, o que eu posso fazer agora? Repetir essa linha, igual eu fiz para esses aqui de baixo. Então, vou pegar isso aqui, vou copiar aqui e colar. E aí, o que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar isso aqui, ó. Onde está a pergunta? Então, eu coloco os C alias. Colo aqui, colo aqui e colo aqui. Beleza? É isso que vai acontecer. Pronto. Vou dar um espaço aqui e um espaço aqui. Bom, feito isso, olha só. Eu fiz a query, fiz o laço de repetição, né? Perguntei, não é fim de arquivo? Entra. M linha, recebe mais um. Ok. Aqui ele gerou uma linha em branco. E aqui, ele alimentou essa linha com essas informações resultantes do primeiro registro dessa query. Esse comando vai fazer o quê? Para essa query, o resultado dessa query, ele vai passar o quê? O próximo registro. Então, ele vem aqui em didu. Passando para o próximo registro, então ele fez isso aqui, ó. Tum, passou para cá. Feito isso, ele vai perguntar, é fim de arquivo? Não, não é. Aqui vira 2, tá? Ele cria uma nova linha. Está vendo o ADD? Vai criar uma nova linha no nosso grid, beleza? Com essa estrutura. E com esse comando gt fieldput, ele vai preencher todas as células da linha agora que eu estou posicionada com o conteúdo de quem? Do segundo registro, ou seja, com o conteúdo dessa segunda linha aqui do resultado da minha query. Beleza? Bateu aqui. Ao executar esse comando, o que o ponteiro vai fazer? Ele vai jogar, pum, posicionar aqui no terceiro registro. Vai fazer a mesma coisa e depois ele vai posicionar aqui, pum, no quarto registro. Vai fazer a mesma coisa. Depois que ele vem aqui, ele vai posicionar nessa região aqui. Quando posicionar nessa região, o que vai acontecer? Ele vai bater aqui e vai falar, é fim de arquivo? Aí ele vai falar, sim, é fim de arquivo. Então, não entra mais, porque só é para entrar aqui quando não for fim de arquivo. E aí, para onde que ele vai? Ele vai para o próximo comando que vai estar depois do end do. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar tudo isso aqui, porque esse trecho aqui é o que a gente fez usando o recurso de posicionamento. Beleza? E o comando que eu vou criar aqui depois do end do vai ser o que? Vai ser o fechamento desse arquivo que foi gerado, né? O arquivo de trabalho que foi gerado resultante da execução dessa query. Então, eu vou fazer o comando para fechar o arquivo que está representado por essa variável. Qual é o comando? Abre e fecho. Serreias. É o nome da tabela. Até aqui não tem o comando. Tá? E agora sim o comando que vai vir aqui, que é o db close area. Não posso esquecer de dar esse comando db close area. Toda vez que for fazer uma query, né? O meu conselho é, antes de montar a query, já coloca lá no final, no final da execução, né? Depois que terminar de usar a query, já põe lá o comandinho para poder fechar o arquivo de trabalho. Por quê? Porque senão, se você não fecha, você pode ter problemas, né? De arquivos que foram usados para receber o resultado de uma consulta, mas que não foram fechados, não foram eliminados, tá? E aí, o que que acontece? Você vai empilhando aquele monte de arquivo de trabalho e pode dar um banzé danado, tá? Pronto, feito isso aqui. Agora, se tudo tiver certo, a gente vai ter a nossa grid alimentar, tá? Vamos conectar aqui o nosso ambiente. Embaixo ele está mostrando, né? Ele está tentando conectar. Vamos agarrar um pouquinho. Vamos ver aqui agora o Smart Client. Deixa eu pegar o Smart Client correto aqui. Pronto. Contra o F9 para compilar. Beleza. Beleza. Agora a gente vai pegar isso aqui e a gente vai voltar a rodar. O Underline, nome da função, Enter. Entrou o J para tirar a parte de baixo. Tivemos um erro aqui, vamos ver aqui, smart client, vamos fechar, 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 vamos subir e vamos analisar o que houve de errado, aqui que deu problema, sintaxe incorreta, o erro, e aqui está a nossa pele, deu errado aqui, o nome da tabela, o comando que eu ia lá, deu erro aqui, essa parte aqui, esse tabela aqui que deu 1, isso deu errado, SZ1, deixa eu mudar aqui, aonde tiver ZP1, CTRL F2, SZ1, CTRL S, CTRL J, CTRL F9 para compilar de novo, então com esse comando eu selecionei a palavra, dei um CTRL F2, fiz a alteração, digitei, e aí aonde eu digitei, aonde tinha aquela palavra que eu selecionei, ele já fez a alteração automática para a gente, tá? F5, entro. Tomei outro erro, problemas, depois do console, onde foi que eu errei, SZ1, o que ele falou aqui, SZ1, SZ1, aqui pode, não tem o S na frente, tá? O nome das tabelas, então é só ZZ, ZZ1, aqui embaixo também vai ser a mesma coisa, Z, tipo, tira aqui, e aqui também a mesma coisa, tiro o S na frente, beleza? Ponto F9, compilando, F5 e teste. Vamos abordar. Vamos ver se ele para aqui. Olha, outro erro. Gerdão do console. Essa Z1 é uma agulha de igual a vazio. Z1, Endere. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho esses nomes aqui, pessoal. Os nomes tem que ser aqueles ali. Deixa eu ver se eu tenho uma tabela. De repente, eu estou fazendo errado aqui. CP1. Vou estar insistindo ali. Vamos colocar os nomes corretos ali. Código, nome, você põe aqui. Vamos lá. Código, nome, Z1, CPF, Z1, idade, Z1, sexo. Z1, idade, Z1, e Z1, tá bom. Vou ser só essas aqui. Vamos mexer com uma delas ali. Então, código, nome está aqui. Aqui, CPF, aqui, idade, aqui, sexo, e aqui, ADBPE. Código, código, nome, CPF, idade, sexo, e aqui, ADBPE. Código, idade, sexo, e aqui, ADBPE. Código, idade, sexo, e aqui, ADBPE. E vamos executar. Dei o F5, e depois eu dei o N. Se ele parou aqui, é porque essa query aqui, ela funcionou. Com essa estrutura, como é que eu consigo recuperar a query, caso eu queira testar, beleza? Se essa query aqui está ok, os dados dela, antes dele começar a rodar. Então, eu venho aqui embaixo, ADB, do console, e eu vou colocar aqui o comando, get last query. Abre e fecho parênteses. Abre e fecho colchete, coloco o número 2, e dou um enter. Ele retorna para mim. A última query que foi executada pelo delim.sql, tá? E aqui, então, eu recupero ela aqui, ó. Beleza? E aí, se eu quiser, ou ela para executar, query analyze, ok. Venho aqui, coloco aqui em cima. E aí, eu vou no playzinho aqui, ó. Aí, ele vai retornar o resultado aqui daquela query, tá? Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar aqui, ó, dando o comando F10, e vai observar a execução de tudo. Bom, vou fazer ele rodar até aqui a linha 108. Beleza. Passou, passou, passou. Idade, sexo, ADBPE. Bom, DB Skip. Se eu vier do lado direito aqui, ó, em Table, e for lá na tabela, que é a tabela SZ1, eu vou ver e saltar aqui para o próximo registro. Então, vamos ver aqui, ó. DB Skip. Perdão, pessoal, né? A SZ1 não. É essa tabela aqui, ó. A tabela 12, que é a de cima aqui, ó. Essa daqui, ó. Que é a tabela que está representada por essa variável, ó. S-C-G-N-0-0-0-0-0-12. Então, agora eu estou no código 2, tá vendo? Eu vim para o 2. Por quê? Só lembrando que esse arquivo que a gente está vendo aqui, né, na forma de uma tabela, ele é o arquivo que eu estou trabalhando e que é, tem o resultado da execução dessa query aqui, ó. Tá? Então, passo aí para o próximo, está verificando se não é fio de arquivo, vai fazer a mesma coisa até chegar aqui e vai repetir o processo. E com isso, vamos dar uma olhada aqui na variável, que é a variável, é... a variável A-Col-BR. Ela está aqui como prevente. A-Col-BR. Olha lá, já tem duas linhas, cada linha com os respectivos dados. Olha lá. Beleza? E aí, ele vai fazer isso tudo até terminar, igual a gente viu, e vai chegar nessa parte dali, ó. Essa aqui da linha 119. Feito isso, olha o que vai acontecer com esse arquivo aqui, ó. Que é o arquivo que a gente abriu. Sumiu daqui, né? Então, o arquivo foi fechado. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali pra cima, na chamada. Olha lá. F10. Terminou. O que ele vai fazer? Ele vai ter que mostrar aqui pra gente os dados resultantes da pele. Pessoal, vida real de programação é essa. A gente vai fazendo, a gente vai tomando erro, a gente vê aonde que a gente errou, vai ajustando, com atenção, a gente vai seguindo, beleza? Então, eu vou deixar aqui, exatamente, com esse objetivo, desse formato, pra vocês verem como que a coisa funciona. E tá aí, os dados, então, sendo apresentados, frutos de uma query. Beleza? Se ficou com alguma dúvida, deixe uma mensagem aqui pra mim, tá? Se você quiser se aprofundar ainda mais, né? Com relação à linguagem do DVPL, com essa didática, se você quer ter essa didática com você, vou deixar aqui também o link do meu treinamento, dia DVPL, pra você se inscrever, pra você, né? Se aprimorar. Ter acesso a mim também, pra poder te ajudar, tá? A tirar suas dúvidas. Então, o link vai estar aqui embaixo. Deixa aqui um like, deixa aqui um comentário, não é inscrito? Inscreve no canal, a pessoa ajuda e faz essa mensagem chegar pra mais pessoas, esse conteúdo chegar pra mais gente que precisa. Beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.